Discriminação contra brasileiros em Portugal Tive que falar inglês para ser bem tratado Reportagem de Luiz Barrucho Publicada pela BBC News Brasil em 6 de maio de 2022 Lida por Silvia Salek Não é problema meu se você não sabe falar português Mulher brasileira vem pra cá pra roubar marido das portuguesas Os moradores estão se sentindo incomodados de ver uma pessoa assim como você Estranha andando por aqui Brasileiras são todas p**** Você não entende nada, você é burra Claro que não, brasileiro vir dar aula aqui? As declarações acima foram compartilhadas com a BBC News Brasil Por brasileiros que viveram ou ainda vivem em Portugal Apesar de fazerem parte de uma nova geração de imigrantes Mais qualificados e com maior poder aquisitivo Eles relatam episódios de xenofobia E essa é uma das razões pelas quais Alguns dos que já deixaram o país Dizem não querer mais voltar a viver lá Segundo a Comissão para a Igualdade contra a Discriminação Racial Um órgão ligado ao governo português Denúncias de casos de xenofobia contra brasileiros em Portugal Aumentaram 433% desde 2017 Naquele ano, a comunidade migrante do Brasil tinha voltado a crescer Em 2020, foram 96 queixas Nas quais a origem da discriminação foi a nacionalidade brasileira Em 2017, apenas 18 Entre os estrangeiros que vivem em Portugal São os brasileiros que mais registram casos Em que são vítimas de manifestações de racismo e xenofobia A expressão que mais se destaca enquanto fundamento na origem da discriminação É a nacionalidade brasileira Diz a Comissão para a Igualdade em um relatório Recentemente, Pedro Cosme da Costa Vieira Professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, no norte de Portugal Foi demitido por comentários considerados sexistas, racistas e xenófobos Entre os quais, abre aspas As mulheres brasileiras são uma mercadoria Fecha aspas Em fevereiro do ano passado, Vieira já havia sido suspenso por 90 dias Depois de um grupo de 129 alunos Ter denunciado crimes de assédio e discriminação durante aulas Em meio à pandemia de Covid-19 Um perfil identificado como sendo de um grupo da Faculdade de Engenharia Da mesma universidade Publicou nas redes sociais frases preconceituosas e machistas Contra brasileiros e brasileiras Destino tradicional da imigração brasileira Portugal registrou nos últimos anos um aumento expressivo no fluxo migratório vindo da antiga colônia Dados oficiais mostram que a comunidade de brasileiros morando legalmente no pequeno país europeu Subiu pelo quinto ano consecutivo e atingiu em 2021 a marca histórica de 209 mil e 72 pessoas Um aumento de 13,6% em relação a 2020 Os brasileiros permanecem assim na liderança isolada Com a maior comunidade imigrante em Portugal Representando 29,2% de todos os estrangeiros em situação regular no país Isso segundo o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras Órgão do governo português responsável pelo controle da imigração Mas esse número pode ser ainda maior porque não inclui os brasileiros com dupla cidadania portuguesa Ou de outro país da União Europeia E também quem está em situação migratória irregular O Ministério das Relações Exteriores do Brasil Estima em mais de 275 mil o número de brasileiros vivendo hoje em Portugal Mas associações de apoio a imigrantes calculam que o contingente se aproxima de 400 mil pessoas Alguns brasileiros citados nessa reportagem optaram por denunciar as agressões que sofreram sob condição de anonimato Estávamos juntos havia três meses Quando me falou sobre um amigo que terminou o relacionamento com uma portuguesa por causa de uma brasileira Ele deu um tapa leve na minha vagina E disse que entendi o porquê Fiquei horrorizada Disse a BBC News Brasil Mariana Braz Que vive em Portugal desde que se mudou para o país para fazer mestrado As brasileiras são de maneira geral Vistas de uma forma extremamente sexualizada Como objetos sexuais A sociedade portuguesa ainda é essencialmente machista e conservadora Acrescenta Episódios como o que sofreu A encorajaram a idealizar em 2020 O projeto social Brasileiras não se calam De apoio a mulheres brasileiras imigrantes Além de um canal onde mulheres brasileiras compartilham suas histórias O projeto também oferece grupos de apoio emocional online gratuitos E conta com uma rede de psicólogas e advogadas que prestam apoio psicológico e jurídico a um custo social Diz Mariana Braz Uma vez fui fazer um treinamento para trabalhar em uma empresa de energia E o supervisor, que era português, dentro do elevador me disse assim O legal é que não precisamos ir lá para escravizar Vocês que já vêm por conta própria para essa função Esse é um dos vários relatos A maior parte vinda de Portugal Da conta Brasileiras não se calam No Instagram Que tem cerca de 50 mil seguidores Um relato semelhante aconteceu com a filha de Isabel Que ainda vive em Portugal Estávamos todos sentados em uma mesa A família toda Eu, minha mãe, minhas duas filhas E o namorado de uma delas Minha filha se levantou para buscar uma cadeira E pediu gentilmente a mesa do lado Na qual havia duas senhoras sentadas Uma delas nem esperou minha filha sair Para dizer, sem mais nem menos Que as brasileiras são todas p****s Diz Isabel voltou para o Brasil em setembro de 2020 Ela, que já tinha morado no Japão Viveu em Portugal por dois anos Para fazer seu mestrado Em uma prestigiada universidade no Porto A segunda maior cidade do país Ela conta ter ficado chocada Com o preconceito no ambiente acadêmico Não esperava encontrar tanto preconceito No ambiente acadêmico Certa vez, um professor falou da bunda das brasileiras Outra afirmou que não havia água potável no Brasil Diz Já havia feito mestrado na Fundação Getúlio Vargas E me considero uma pessoa extremamente preparada Profissionalmente Comentei com uma professora Que gostaria de me candidatar a uma vaga Para lecionar na universidade Ela riu da minha cara e disse Claro que não Brasileiro vir aqui da aula? Em outra ocasião Estava falando com minha orientadora De repente Ela deu um soco na mesa e disse Não entendo nada que falas Minha filha fez graduação aqui em Portugal E algo semelhante acontece com ela Os alunos portugueses Não costumam se misturar com os brasileiros Em um trabalho de grupo Ela ouvia de colegas portugueses Não entendes nada? És burra? O que acontece?